É hoje, pessoal! A nossa live sobre a jornada da mulher, os desafios emocionais da mulher, é hoje! Isso mesmo, não se esqueça, logo mais à noite, às 20h, nós esperamos por vocês lá no canal da M Consulting Engenharia. O link está disponível aqui dentro dessa publicação, é só você ir na descrição desse vídeo que você vai achar o link. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da M Consulting Engenharia, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, chegue em casa antes, se você está no trânsito, se você está fora de casa, prepare o fone de ouvido para que você possa ir ao longo do caminho assistindo este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no status do WhatsApp, nos grupos que você participe. Não deixe de estar conosco, é muito importante a sua participação. Mulheres emocionalmente saudáveis, toda uma sociedade é beneficiada. Ajude mulheres, tem muitas mulheres em depressão, enfrentando desafios enormes que você nem imagina. E a solução para ajudar essa mulher pode estar hoje, nas suas mãos, compartilhando este conteúdo, gravando, estando conosco durante essa live. Te espero logo mais à noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho